Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 58 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira começa agora. E na noite de sábado, 14 presos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no centro fugiram. Apenas dois foram recapturados. A fuga dos 14 presos da cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa no centro de Manaus aconteceu às 11h45 da noite do último sábado, no Raio A. Os detentos fugiram por um buraco feito por eles mesmos dentro de uma cela que dá acesso ao forro e ao telhado da unidade. Eles conseguiram pular o muro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa aqui no centro de Manaus com a ajuda de uma Tereza, que é uma corda feita com lençóis. Pelo que nós verificamos no Raio A, onde eles estavam alocados, um buraco na última cela foi por onde provavelmente eles tinham fugido. Ainda na noite de sábado, nas proximidades da cadeia pública, policiais militares recapturaram dois foragidos. É Telvino Barbosa de Amorim Júnior e Jefferson Soares Costa. Logo no início da manhã de domingo, a CEAP e tropas do Comando de Policiamento Especializado realizaram a contagem dos presos na Vidal Pessoa e fizeram uma varredura com a ajuda de cãs farejadores. Do lado de fora, parentes dos detentos estavam apreensivos. O Zinho falou que teve tira, a polícia tirou, então não estou sabendo se tem alguém internado no hospital, mataram alguém ou se balearam alguém, não estou sabendo, então estou preocupada, porque eu tenho preso aqui, estou preocupada. Quem mora perto da cadeia também se preocupa? É o caso do seu Raimundo, que mora bem próximo ao local há oito anos e na noite de sábado para domingo, mais uma vez não conseguiu dormir. O policial descendo aí, para cá, atrás deles aí para trás, mas ninguém sabe se eles acharam ou não acharam. Ouviu barulho de tiro? Teve tiro. Aí a gente se tranca aí, fica aí. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas, esta é a quinta fuga de presos desde o início do ano em Manaus. Duas delas na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que hoje abriga 208 detentos. As visitas na unidade continuam suspensas e a CEAP vai abrir um processo administrativo para apurar as circunstâncias da fuga. E no domingo, os corpos de quatro dos foragidos foram encontrados com perfurações de balas em um ramal no Tarumã Sul, Zona Oeste. Os corpos foram jogados nesta mata fechada no ramal das Pissarras, bairro Tarumã Sul, na Zona Oeste de Manaus. Os três foram baleados na cabeça, os tiros também acertaram o pescoço e as costas das vítimas. E no fim da tarde, mais um corpo foi encontrado no mesmo ramal e com as mesmas características. A polícia identificou que os quatro corpos encontrados aqui no ramal no Tarumã são de foragidos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. As identificações se deram por meio das tatuagens dos foragidos. A equipe da DHS deslocou aqui, confirmamos com a CEAP que se trata de mais um foragido. Com isso, totalizando quatro foragidos com características e traços de terem sido realizadas possíveis execuções. Todas as vítimas tinham tatuagens nos braços, inclusive com nomes de pessoas. Em um corpo está tatuado o nome Breno, no braço direito. No segundo corpo, é possível identificar o nome Douglas. O terceiro tem o nome Edgar. E no último corpo encontrado, está identificado o nome Cláudio, de Cláudio Omar. Os quatro são foragidos da cadeia pública. A polícia agora procura pelos outros oito foragidos. E no sábado, um show de ritmo, criatividade e animação no sambódromo de Manaus. Assim foi o desfile das escolas de samba do Grupo Especial. Para levar o título de campeã do Carnaval deste ano, a Sem Compromisso foi a primeira a entrar na avenida. Com as cores amarelo e preto, o samba enredo foi. Eu tenho pra vender. Quem quer comprar? A gremiação passeou pelos mais diversos tipos de comércio desde a época medieval. A andança de cigano veio em seguida. Na festa dos deuses, os ciganos fazem o carnaval. E esse foi o tema da escola, com alegorias representando o cenário greco-romano. A coreografia executada pela bateria com a rainha representou uma espécie de dança para acordar a serpente. A isa Santana desfilou na avenida como medusa. A agremiação Unidos do Alvorada foi a terceira escola a entrar na avenida. Na concentração, os ritmistas já tinham o samba na ponta da língua. O primeiro carro é uma réplica gigante do padre Cícero, cearense que teve grande influência política, religiosa e social no Nordeste. A Unidos do Alvorada fez a apresentação e levou o público ao delírio. Mas a passarela do samba não fica em nenhum momento sozinha. Logo depois de cada apresentação, é a vez da ala dos garis. Com 100 trabalhadores, além deles fazerem a limpeza, eles também mostram o samba do pé. E logo depois da Unidos do Alvorada, é a vez da Reino Unido. E eles estão vindo aí com 300 ritmistas. Com muito verde simbolizando a sustentabilidade, a Reino Unido trouxe no carro Abrialas animais e plantas amazônicas. Duas onças pintadas que movem as cabeças impressionaram a torcida. A alegoria é uma das maiores vistas no desfile deste ano e tem cerca de 30 metros de comprimento. A furiosa defendeu o tema no reino das fontes de vida, o morro em movimento sustentável faz a diferença. A gigante do morro destacou suicidabilidade, Amazônia, vida, colonização e degradação, que foi representada pelo carro Abrialas nas 31 alas. A mocidade independente de Aparecida fez um dos mais importantes desfiles da escola. Ela divide o título de campeã 2016 com a Reino Unido. A agremiação retratou os 300 anos do encontro da imagem milagrosa da santa. Gratia pela Aparecida. 300 anos no coração do Brasil. O primeiro carro trouxe a representação da estrutura do manto, que é utilizada em Nossa Senhora Aparecida, como se fossem os próprios anjos entregando para o povo. Uma imagem de quase 5 metros de Nossa Senhora Aparecida esteve no meio do desfile da Soberana. O último carro trouxe artistas locais no meio da imagem gigantesca de Nossa Senhora, como se estivessem em um barco a descer na avenida. Apostando nos 36 anos do bairro São José, na zona leste de Manaus, a grande família foi a sexta escola a entrar na Passarela do Samba. Eles defenderam o enredo Grandes Sonhos, Grande Família, Grande Circular, Meu São José, fonte viva de histórias e cultura popular. Eles fizeram uma homenagem ao antigo presidente da escola, Luizinho Andrade, que morreu neste mês. Um dos carros da escola trouxe uma foto gigante dele. Um dos carros alegóricos que chamou a atenção do público foi o Expresso da Alegria, Grande Circular, a Passarela de Todo Dia, representava o comércio do bairro. A penúltima escola, a Vitória Regia, que defendeu o enredo Olhos Vindados, Mãos Firmes, a Verde e Rosa, clama por justiça, mostrando a visão sobre o momento atual do Brasil. A escola apresentou os guardiões da justiça na comissão de frente, representada no primeiro casal de mestres de sala e porta-bandeira. A bateria veio homenageando-os em agosto. Com o traje marrom e no meio do peito uma cruz, a primeira ala desceu a avenida totalmente vestida de branco e prata, fazendo referência à justiça. A missão de encerrar os desfiles foi da Vila da Barra, estreante do Grupo Especial. O Abre Alas contou a história de Adão e Eva no Jardim do Éden, quando, por engano da serpente, a mulher como o fruto do conhecimento e comete o pecado. E de manhãzinha, a última ala trouxe mulheres vestidas de rainha, anões e brancas de neves, além de apresentar a importância da maçã para a saúde da atualidade. Enquanto a maioria dos manauenses cai na folia, outros dedicam tempo para louvor e reflexão. É o Maranata que vai até essa terça-feira. Um carnaval diferente, animado e voltado para os louvores. Assim é o Maranata que está no seu 24º ano e reúne muitos fiéis em Manaus. Gente de todas as idades, de vários bairros da capital, com o propósito de rezar, de acalmar o coração durante esses dias de folia. Um refúgio para aqueles que desejam alimentar a espiritualidade no período carnavalesco. É o que diz Dona Francisca. No domingo ela foi ao Maranata pela primeira vez e garante que vai voltar. Eu acho uma coisa muito importante ouvir a palavra de Deus, buscar um pouco desse amor que falta em muita gente. O Maranata é realizado pela comunidade católica Nova Aliança e Eterna Aliança. É um encontro dinâmico, um encontro que começa com o momento do terço, o terço dos homens estão aqui nos ajudando. Depois tem teatro, tem palestra, tem a missa, tem a adoração. A programação deste ano traz como tema a devoção, principalmente a Nossa Senhora Aparecida, de quem se comemora os 300 anos de aparição da imagem. A festa cristã começou domingo e só termina na terça-feira de carnaval, das 8 da manhã até as 6 da tarde, na Arena Amadeu Teixeira. Para entrar, basta levar um quilo de alimento não perecível. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri